Eu queria começar te fazendo uma pergunta, como você deu dezenas de entrevistas para o lançamento do livro, completados 30 dias do lançamento, eu te pergunto, entre todas essas entrevistas que você deu, há alguma pergunta que você gostaria que tivessem feito a você e que não fizeram, e que você pode responder fazendo você mesmo a pergunta? Olha, a pergunta que as pessoas têm um certo pudor, talvez, de fazer é a seguinte, considerando que eu sou amigo do Lula há 40 anos, desde o tempo das greves, quando o Lula era peão, e eu era um jovem deputado de 20 e poucos anos, e perdemos o contato no período em que ele era presidente da República, que eu odeio ser percebejo de palácio, como dizia Itamar Franco, se isso não comprometeu ou comprometeria a isenção da entrevista. Se ambos, autores e personagens, não correríamos o risco de ser acusados de estar fazendo aquilo que a gente chama na categoria profissional de entrevista a chapa branca, que é, que acaba aparecendo mais um processo de canonização do cara, né? O Lula vai virar santo, então chama o Fernando Moraes para fazer o processo de canonização. As pessoas ficam meio, acho, constrangidas pelo fato de as entrevistas serem todas feitas por, mais vistas, que pareceu uma coisa indelicada comigo, com a minha história. E eu, se você fizesse essa pergunta, eu ia te dizer o seguinte, olha, a melhor resposta para a isenção, a melhor garantia da isenção dessa entrevista, que eu venho tentando há 20 anos, e o Lula vem escapulindo, é um fato muito simples. O Lula não leu uma linha, uma sílaba, um parágrafo do livro. Nunca pediu, nunca. Vocês desculpem, eu estava, de vez em quando, tossindo, e às vezes tendo pequenos lapsos de memória, que ainda é um pouco de sequela do Covid, que quase me levou a me encontrar com os capetas do inferno. Mas uma coisa que seria natural, por exemplo, é um personagem dizer para o autor, olha, tem um problema que eu preferia, em defesa da minha intimidade, ou em defesa de fulano de tal, da minha família e tal, que você não tocasse um tema, nada, nada, nada. Outra coisa que ele podia ter feito, que seria natural, era dizer o seguinte, você não prefere dar esse livro para alguém ler, para um Juca, para a Clara Ante, para um jornalista de sua confiança, que tenha proximidade também com a minha vida, para ver se não tem nenhuma besteira e tal. Nada, 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 nada. Quando o máximo que me perguntam nessas dezenas de entrevistas que eu tenho dado, é o seguinte, o que o Lula achou do livro? E eu vou te dizer, ô Juquinha, aqui, embora seja ateu, eu juro por Deus, juro pela alma da minha santa mãezinha, que eu não sei até hoje o que o Lula achou.